Temos a alcança geográfica, o local escolhido de hoje é a já conhecidíssimas cataratas de Iguaçu. Chupa, Nia! Cataratas das cataratas, então, se esse vídeo conseguir incríveis 10 likes, terá a parte 2, só sobre a lenda. Aqui a gente trabalha com maravilha, Nia! É, então chegou! Há muito tempo atrás, antes de qualquer europeu sequer pensar na existência de terras além mar, uma tribo indígena vivia à beira do rio, em terras que viriam a se chamar Brasil. A tribo que vivia à beira do rio, de nome Iguaçu, adorava um deus que vivia próximo a eles, um boi. Um deus forma de serpente, filho de tupã. A tribo Kaigang, mantinha uma relação pacífica com o boi, em troca de sacrifícios. E o cacique Igobi, pretendia oferecer a mais bela índia da tribo, Naipi, sua própria filha, jovem de beleza tão inigualável que até mesmo os rios paravam de correr para que ela pudesse se olhar. Porém, a vontade humana é controlada apenas por si mesmo, e Tarubá, índio da tribo, se viu apaixonado por quem não deveria. Assim, no dia da festa da tribo, para a consagração de Naipi, enquanto todos os ativos se enverbedavam com Kaoim, Tarubá e Naipi fogem em uma canoa rio abaixo, para além do domínio de Boi. Ao saber da cunha do Boi, furioso e venia, mas profundo da terra, se repartiu, e se apoiou, 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 e se apoiou. Porém, atendido de Boi, ao ver a confusão casada pelos três, ficou tão furioso, e se apoiou, e se apoiou, uma das rochas sem pé da catarata, era o baile uma pomeira, à beira do avião, onde abaixo do casal pomeira estaria uma gruta, onde o Boi deveria ficar eternamente, vigiando o casal pomeiro. Tome, onde sua lenda basicamente deu origem ao nome da cidade.